Não, mas nem ferrando, aí galera, meu Deus, eu não tô com nenhum código de look, de 100% de drop hat, não tô usando poção No terceiro balco que eu abro da construction, que eu tô na, eu tô, eu vou pra área farmland agora E olha isso aqui que eu pego, ah, velho, para, meu primeiro mítico na conta, galera, meu primeiro mítico, let's go Olha isso, mano, ah, para, mano, para, nossa senhora, rala Nem esse aqui eu tenho na minha conta, mano, pra quem quiser adicionar aí, pode mandar, tá, minha conta aí Eu tô formando pra pegar a farmland agora Ah, nem ferrando, mano, nem ferrando, nem ferrando, cadê? 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 Não, 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 aqui, aqui, aqui Aqui, não, aqui, nem ferrando, nem ferrando, velho Não, tudo junto, é isso